Salve, salve galera, aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do Youtube, bora jogar? Bom, eu tô aqui hoje galera de roupa de empresário porque é o seguinte Cês tão vendo que a gente tá atacando em várias frentes né, afinal a gente quer ganhar dinheiro Mas, eu não vou dar conta de tudo isso, é muita coisa Então, o que que eu tô pretendendo fazer? Eu vou colocar ali em cima, ali naquele quadro de avisos, uma placa É, contratando, precisa-se de ajudantes, tá ligado? Vou colocar aqui, vamos ver se aparece alguém cara Procura-se vendedores, tratar com o House no Topshop Tá aqui a placa, qualquer um que chegar aqui e ler essa placa Vai se dirigir ao Topshop e vai, e aí a gente fala com ele e contrata ele Então, agora tudo que a gente tem que fazer é esperar chegar esse cidadão aí Se é que vai chegar alguém né, que vai querer trabalhar pra nós Aí a gente vai ensinar todas as artimanhas peripersas do mundo de vendas de muamba Vamos lá galera, vamos voltar lá pro nosso escritório e ver se aparece alguém no dia de hoje né mano Alô meu querido Olá comerciante, tudo bem? Tudo bem Essa proposta aqui é do senhor Ah, proposta de emprego né, que eu deixei lá né Esse, esse, tô querendo trampar, na verdade eu não sei onde é que eu vim parar Eu saí do portal ali, parece um portal mágico e isso aqui é uma cidade Eita Qual o nome dessa cidade? Esse aqui é a Top City Top City? Tá calma, onde a gente tá? É, cara, 2022 Ah tá, então viagem no tempo não foi, foi só viagem dimensional Que que história é essa, Raul? Não, 22 na verdade não, 21 né Então, é, então É 21, é 20 Calma aí, é 21 Eu tô viajando Eu tô ficando maluco Bom, vocês vêm aqui pra trabalhar, você vê o lugar certo Tô precisando de um ajudante, ô Tonigão Tá, eu tenho algumas proficiências aí, algumas habilidades Não sei se eu vou conseguir te ajudar Mas eu posso ver Vai sim, vai sim Chega aí, eu vou apresentar meu escritório pra tu Aí ó, senta-se aqui meu rapaz Aí Então, o negócio é o seguinte Aqui, eu sou um micro empresário que tá investindo em várias frentes Certo? Eu trago no Amba do Paraguai Eu trago blocos de decoração Eu trago celulares, tipo esse aqui, ó Que? Um Nokia? Não Esse aqui eu tenho, por causa que esse aqui é o jogo da cobrinha, sabe? Eu adoro aquele jogo, nossa, fantástico Aham, o jogo da cobrinha é da hora O jogo da cobrinha é muito bom, pelo amor de Deus O meu recorde era muito alto É mesmo? Aham, então depois a gente vai tentar Eu vou tentar adicionar o ser de amigo Vamos ver quem bate o recorde do outro É X1 no joguinho da cobrinha Aqui é o seguinte Então eu vou falar pra você A gente vende os blocos e tal E as coisas E eu tô querendo investir também no ramo de hotelaria Aqui faz tudo Faz tudo, vende tudo Aqui pode ficar tranquilo, ó O que a gente vai fazer Que eu vou apresentar pra você o serviço É A gente sair por aí vendendo esse aqui, ó Celular O que? Nossa, isso vai ser muito legal Calma Inclusive pode pegar um pra tu Escolhe um aí Que isso? Ah, eu vou pegar esse aqui, ó Aí, ó Cadê? Qual que é? Ah! Aí Não é nem um iPhone nem um iPad É um iLove É um iLove, hein ILove, mandou bem, mandou bem Muito bom E é simplesmente isso Eu preciso de um ajudante Pra gente conseguir negociar esses celulares por aí Ah, gostei, gostei Com certeza, tá GG Aí, beleza Agora, vamos dar um rolê por aí Vamos ver se a gente acha uns clientes em potencial Vamos ver Já tem uma galera ali no meio, ali Eu não sei o que eles estão fazendo Eles estão fuchicando Bora lá Vou falar não Todo mundo vai falar não, né, Raul? Pior que ali, cara Eu já consegui vender celular pra duas pessoas Ah, é? Tá, então se falta só um vai ser motivo Aí os clientes satisfeitos vão falar Não, não tem que comprar também Eu já comprei Acho que é só o Elcor que falta Ah, eu consigo convencer o Elcor Vamos lá, vamos lá Alô, alô clientela Opa, opa Olha o celular, olha o celular Olha o celular Não tem nem o celular? Sério isso? Sim, meu ajudante aqui, ó Tá fazendo um teste aí de venda de celular Eu sei que a Judy já é cliente Já tem ali, ó O I Love É isso aí E tu, e tu, meu querido Elcor Compre um celular aí, ó Não, eu não tenho celular ainda Quanto que custa? É... Chega, 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 chega Quanto que é? Quanto que é? Fala pra ele assim Não, por causa do seu lindo terno É dois dimas só Ah, tá, tá, tá Hum, hum Olá, senhor Elcor Senhor Elcor, tudo bem? Ó, o precinho tá muito barato Inclusive pra quem tem gravata roxa É descontaço de dois diamantes Aí Ô louco, dois diamantes? Muito barato Dois diamantes, apenas dois diamantes E esse modelinho aí com o coraçãozinho na tela? Não, você escolhe aí, ó Você escolhe aí esses daí Vários modelos Tá chegando os modelos novos Aí, boa escolha, hein Dá maçãzinha é bom Dá até pra morder esse celular aí Isso aí dizem que é bom Deixa eu ver aqui Tô com fome agora, gente Eu acho que esse da maçã combina mais com o meu status de broderagem aqui, né, Raul? Aí, é, eu acho que é, meu querido Ah, foi lá longe, velho Ô, boa, hein Isso é bom, hein Isso é bom, hein Ó, foi, foi Conseguimos fechar a venda É bom, hein É o que? Muito obrigado, viu? De nada E é o seguinte É, eu sei que o recentíssimo senhor Tonigon aqui é um visitante ilustre Você tá colocando ele pra vender muamba com você Mas você pode levar ele pra jantar depois Você conhece algum restaurante italiano mexicano mais incrível da cidade? Ah, cara, Tonigon, tem um restaurante aqui que vende uns... É, vende o que mesmo? Tentar com macarronada, lasanha, o que você quiser Vixe, nossa Então, eu tava pensando aqui um restaurante italiano mexicano é o que? É espaguete com taco Espaguete picante Espaguete picante Espaguete experimentada Aí, vamos passar lá sim, cara Vamos passar lá sim Você é bom de garfo? Você é bom de garfo? Eu sou bom, sou bom de garfo Aí, apesar de ser magrinho Eu quero saber a sobremesa, vai ter brownie? Eu quero, eu quero Eu quero Petit gatou Vai ter petit gatou Petit gatou na loja da EU Petit gatou Tem que falar com o biquinho Petit gatou Petit gatou Tá brincando comigo? Eu acho que uma boa medida é a gente fazer uma cartinha com a, como é que é? A recomendação dos clientes satisfeitos É verdade Ih, caiu, chegou a mal alimento Eu acho que é melhor a gente ir embora aqui, senão a gente é perigoso Guarda, guarda, guarda Olha, bota as mãos no bolso aí pra ver se não sumiu nada Ah, tem nada aqui Tem nada aqui, não Já até tropei uns quatro Ah, vai pra lá Gostei da torneia brasileira eletrônica aqui, ó Chega muito perto não, chega muito perto não, que isso daí é mal alimento É A nossa cidade, é mentira, mentira Tá bom, tá bom Eu fui condenada injustamente a gente Vai pra lá, vai pra lá, vai fazer a praça Vai fazer a praça Eu fui condenada aí Eu fui condenada injustamente Eu fui condenada injustamente Mentira, injustamente nada Ela é bruxa, é bruxa Bom, se você tá aqui com o Foca O Foca tá te vigiando ali Faz umas três horas que ele tá estático em cima do caminhão de lixo Ele tá dando um beijinho no ombro ali pra mim Ele falou que ele ia nem piscar enquanto eu estivesse trabalhando aqui na cidade Foca joga, Foca paralisa também, ó lá Tônico, meu querido, a gente já trabalhou hoje, já fez as vendas do celular do mês Agora tá na hora de encher a pança Bora comer? Bora comer? Vambora, vambora Vambora Vamos naquele restaurante novo que o Elcor falou Esse restaurante, ó Chinês, chileno, italiano e mexicano Isso aí, ó Isso, é multicultural Será que vai ter uns chicharitos cantando assim? Cara Ó Tônico, já paramos Já saímos do expediente Mas olha o cliente potencial aí, ó Opa Olá, senhor Tudo bem? E aí, meu amigo? Eu ouvi tu falando mal do restaurante aí, ó Que isso? O Nelly Heights e Zone, você acha que eu não ouvi não? Não, isso aí foi seu funcionário Elcor que fez a propaganda Como que eu vou falar mal? Olha aqui, ó O grupo dos bigodes, inclusive A gente ainda nem comeu ainda, rapaz Calma aí, calma aí Sem essa troca de bigodes Tá, tá, tá Sem troca de olhares nos bigodes Primeiro, meu cliente Olha aí, ó Faça a venda Faça a venda, meu funcionário Olha o produto aí Aqui nós temos o C03 O C03 é o novo modelo E... Olha que maravilha Uuuu Cara, mas eu não tenho nenhuma dúvida Esse celular aqui tá rodando o MineOS ou tá rodando o Cubidroid? Ele tá rodando o DisqueteCraft Tá, tá, tá Nossa, nossa, nossa É o dobro de público e os servidores aí não, ó São lisinhos Vocês vendem aquelas capinhas, fone de ouvido, certificado, baratinho? Como que é? Não, é que a gente tem também umas cabeças decorativas se você precisar aí, né? E vende também É, aí é o vende brinde, entendeu? Não, de brinde não, de brinde não De brinde não, cara De brinde? Que brinde o quê? Calma, calma, calma Calma, calma Esse cara aqui é rico, velho Olha o pique Eu vou te explicar uma coisa Ó, ó, Raus Tanto você com o teu somos dois vendedores, né? E vamos combinar que o cliente sempre tem razão, correto? Quase sempre Opa Ó, então O cliente sempre tem razão É por isso que a gente vai fazer um desconto especial aí pra quem usa Boa Tá vendo essa gravata aí, ó Essa gravata aí vai te render um desconto de seis diamantes O celular sai por seis diamantes Aí, ó Cara, que incrível Eu amei o preço Então o que tal assim? Eu faço que nem o Elkhorn e pago dois diamantes Mas como vocês tentaram me roubar Eu ganho um bônus Que é uma cabeça customizada O que vocês acham? Ihihihi Calma aí Cadê uma cama? Meu Deus, ai, ai, ai Aí saiu mal Aí saiu mal É, Tonigão Olha pra minha mão e te ensina a resposta Olhem pra minha mão e te ensina a resposta Meu Deus do céu, cara E Tonigão, olha que é só a cabeça A minha cabeça? É Ah, tu pegou o bagulho rápido Ah, tu tá sabendo, né? Então, Tonigão Tá disposto a sacrificar? Mas tá dentro do... Como é que é? O planejamento mensal da empresa de celulares O brinde de cabeça Cara, o seguro no cobre é o assassinato por... Mano... Por espada, não Tonigão, Bonigão, Ronigão Pensa comigo Tu tem um bigode, eu tenho um bigode Você acha que eu quero a sua cabeça só pra isso, mano? A gente pode trabalhar juntos Eu tô vendo que a minha cabeça vai parar em cima da lareira Eita Me matem duas vezes E a minha cabeça tem que ficar num quadrinho Lá na loja dos celulares Como funcionário do mesmo, pode ser? Tá, tá, beleza, eu toco Só se eu matar as duas, só se eu matar as duas Tá, não, eu toco Pode ser Uma morte pra lista Vai uma, vai uma, vai uma Cê quer ir no arco do Yo? Pode ser, pode ser Esmaga youtubers Eu fui esmagado Eu fui esmagado Agora que ele viu Fala assim, Tonigão Fala assim, ó Yo Não foi? Aí Aí, ó Aí, ó God, God, God Pronto, agora tá todo mundo parecido aí Mas e o celular, compadre? Vai levar não? Pô, verdade, né? Verdade, né? Cara, eu tô em dúvida entre dois Vamos ver com o funcionário do mês Eu acho que provavelmente ele tem uma boa decisão É boa Qual que cê acha, Sonigons? O azulzinho? É esse aí mesmo Caralho, esse aqui vem com o WhatsApp 2 É esse mesmo que eu quero É esse Vambora, vambora Boa, boa God, God, God Foi um prazer Negociamos aqui e foi um prazer negociar com o bigode duplo Esse cara é bom, esse cara é bom Realmente, foi um prazer negociar com vocês, galera Tchau Tô brincando, tô brincando Imagina que eu ia roubar vocês O bigode não rouba não Não sei, o bigode não rouba Diga uma vez que eu fiz uma coisa errada com o bigode Falem Acabou os seus argumentos Acabou agora já É verdade, fiquei mudo Fiquei mudo, é verdade Ai, ó Quero dar uma declaração aqui Espero que essa morte extra aí, ó Serva como o rito de passagem pra entrar na organização bigodes, viu? Seja mais do que bem-vindo então Mas só... Você vai ter que fazer um trabalhinho pra mim Digamos que... Pera, o House vai ficar sabendo? Depois eu te compro Caraca, você vai levar meu funcionário embora, velho? Como assim, cara? Não, ele pode trabalhar pra você Tá bom, tá bom Vai, eu vou ter que aceitar um bigode no meu estabelecimento Ora, pois Pelo amor de Deus Ó, mas eu não quero, ó É meio turno Não, 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 não Agora vai ser só meio turno, viu, House? Tá bom Não vou ficar cumprindo o turno inteiro lá, não Porque também não quero É, você é um excelente vendedor Acho que você consegue dar conta de vender tudo que você precisa em meio turno Mas, ó Isso aí Vamos comer? O restaurante não estreou ainda, amigo Aí, ó O que você chamou, né, pra comer no restaurante tá fechado Tem visitante Deixa eles olharem Vai estar em obra ainda Olhar pode Mas eu quero deixar uma coisa bem clara antes A gente não vai servir comida pra vocês Porque diferente de outras franquias e restaurantes da cidade A gente não vai Juntar comida antes da estreia do restaurante Esperar um mês e estrear e passar comida toda pra comer, sabe? Verdade, verdade Vou até jogar fora esse treco, cara Isso aí tá fazendo mal do cacete, é verdade Meu Deus, isso é verdade Você viu que eu nem dei essa comida aí pro meu funcionário, né, mano? Sejam bem-vindos ao restaurante da Bigodes Que é a comida italiana Que bonito, gostei, gostei Que bonito Nossa Aí sim E digo mais Se tentarem roubar Vai ter um prato novo Ladrão Vamos servir ladrão Vai botar pra lavar louça O Tonegon chegou e tava todo mundo de terninho Ele não entendeu nada, cara É, não entendi Eu achei que era festa de gala aqui Eu não me preparei Coincidentemente, a Sam tinha acabado de passar por uma audiência Então ela tava de terninho porque ela tava no tribunal Eu tô gravando hoje na sede do Bigodes Ela tava de quê? De testemunha, Dayu? Que nada Ela roubou Ela destruiu umas coisas do Spock e aí foi processada O quê? É Ela destruiu a cidade inteira porque o Spock tava fazendo uma mini cidade Ela destruiu tudo e fez uma praia em cima Nossa Ação é dessas, velho, ação é dessas Ela faz isso aí, meu Aí ela foi processada Ação é brava, querendo não Ô, sabia que você ia da cadeia ontem? Fui libertado Ah é? Opa, é Me diga o mais, tô processando o prefeito Mas daí Não, mas é que o problema é que agora já tá com a ficha suja, né? Ainda não foi julgado, ele foi preso autoritariamente Ah, entendi Eu fui preso injustamente Ah, eu vou chegar nele e fazer assim ó Tem, tem na cara dele Que isso, cara Não faça isso não, coitado do prefeito Ele já é um senhor de idade, não faça isso não O senhor bateria aí alguém com mais de 70 anos, não faça isso não Ô, ô Raul, passa uma plaquinha aí, passa uma plaquinha Tu tem uma plaquinha contigo aí? Tenho, isso aqui? Aham Posso deixar uma mensagem aqui no... deixar aqui ó Sabe quando tem aquelas pichação assim no cantinho? Na madeira Justo, justo Pronto Que que tá escrito? Apuidoso Júlio Pode deixar, pode deixar, pode deixar Apuidoso Aí tu falou minha língua, Júlio Pô galera, estamos chegando ao final do vídeo Inclusive, eu quero falar Tônico é um cara muito fera E é um prazerzaço trazer você aqui, viu Tônico? Muito prazer mesmo Sempre quis trazer essa galera que eu gosto assim E agora eu tô tendo a oportunidade de trazer uma coisa realmente grande Realmente interessante, tá? Que isso, rapaz Muito obrigado por ter participado aí Muito obrigado pelo convite Eu que agradeço Eu que agradeço totalmente E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo O canal do Tônico vai estar aí na descrição Se é que você não conhece ele, você tá perdendo Canal incrível, excelente Um exímio construtor O cara que joga survival como ninguém Muito obrigado, rapaz E é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço e valeu 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 Tchau 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 Tchau